teve o jogo da taça em Passos de Ferreira, mas não foi, claramente não foi um jogo... Atenção a Rafa, sai o remate por cima, caíra para Alex Montt. O Reinaldo a bloquear o jogador que marcava o jogador. Atenção Alex Montt, faz o primeiro na partida, bem descoberto pela formação da Sanjuanense, o jogador britânico... Temos aqui o lance... É um bom golo, um bom golo da Sanjuanense, o Alex Montt a aparecer... Xavi, remate de longe, defende Malian, 3 para 2 para o Futebol Clube do Porto, Gonçalo Alves, vai tentar o remate... GOL! Gonçalo Alves a empatar a partida e não podia ter pedido o melhor momento para descontar... Sim, um golo importante, a dar mais alguma tranquilidade à equipa do Porto, pelo menos... A repor aquilo, a igualdade que era importante nesta altura consegui-la e que resulta de um excelente movimento do Gonçalo Alves. Um trecho para assumir o jogo, claramente. Se calhar o déficit de ritmo que possa existir por força dessa paragem nota-se menos. E atenção a Carlo Di Benedetto, grande movimentação do avançado do Futebol Clube do Porto que depois... Vamos ver aqui o lance com Isquiel Almeida... Depois a volupear Carlo Di Benedetto e a marcar... Muito bem, um excelente gol do Porto agora... Uma... 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 uma incursão mais... Para Julio Cocco, sai o remate novamente ao lado... Prepara muito bem Xavi... Sai novamente dois para um, grande passe e agora a confusão... E acaba mesmo por entrar a bola... Atenção a que... Houve um choque ali na tabela, mas... Vamos ver aqui o lance... Contra-ataque exemplar da formação da Sanjuanense... Depois Malinha acaba por não ter sorte... E a bola... Acaba por passar por cima e por entrar... Sim, é um bom golo que resulta... Um problema de um contrato... Para Rafa, bem jogado para Gonçalo Alves... O passe... Não sei nas melhores condições... Exente movimento agora do Porto... Muito bom movimento... Claramente... Um movimento estudado, treinado... E que... E que resultou... Não em pleno... Não foi gol... Mas... Resultou numa... Numa jogada muito perigosa... E são agora a Gonçalo Alves... Na recarga... A marcar o número 77 do futebol... Colo do Porto... E a devolver a vantagem à equipe... Vemos aqui o lance... Estava no sítio certo... Para a altura certa... Ah... Lá está... É... É o... A vantagem... De ter um jogador naquela zona do Rio... Efetivo... Agora é Alex Monte... Tenta o lance individual... Caia... Manda jogar a equipa de arbitragem... Sai para o ataque... Rafa... Bom passe... Para Julio Coco... E... Golo do futebol do Porto... É Julio Coco... A finalizar à beira do posto esquerdo... Da baliza da San Joanense... Excelente gol agora do Porto... Resulta... Um bocadinho da baliza... E desgordescer-se mais a baliza... Saiu ao remate naturalmente... E o Julio Coco... Ao segundo posto... Muito bem... A atenção agora... Alex Monte... Defende Malian... Mas a segunda... Acaba por não ter sorte... O guarda-redes do futebol... E Alex Monte... A bizar... Na partida... Um golo... Semelhante... No que toca... No golo sofrido... Sim... Vemos o lance... É... Aqui o Malian... Mais uma vez... Infeliz... A ser ele... Mais uma vez... Facundo Navarro... Preparado... Para marcar... Não dá... Qualquer lance... Portanto... Vai tentar a simulação... E depois o remata-se... Aí por cima... E depois... Malian a cortar... Acaba por lado... Malian... Vemos aqui a repetição... Estava a cobrir... Perfeitamente o ângulo... O futebol clube do Porto... Já fez 13... Portanto... A Sanjoanense... Também poderá estar a olhar... Preço número de faltas... Atenção... Bom remate... Tiago Almeida... Sai... 2 para 1... Para o futebol clube do Porto... Sai o remate... De Carlos Di Benedetto... E está feito... 5... Do futebol clube do Porto... Jogada de contra-ataque... E... Bizar na partida... É... É... Aquilo que falávamos... Numa agora... É... O Porto... Recupera... A Sanjoanense... Comete erro... O Porto... Direto... Pela frente tem... Xavi Malian... Ordem para se marcar... Montes tentava surpreender... Mas não consegue... Colocar rapidamente em jogo... É... Ainda insiste... Facundo Navarro... Pessoal Alves a guardar a posse de bola... E vai mesmo terminar a partida... Vitória do futebol clube do Porto... Por 5 a 3... Um jogo... Vox... É...